Neste vídeo, vamos ver como manipular expressões algébricas que envolvem frações. Então, vamos ver um exemplo. Então, vamos começar com um exemplo bastante simples. Vamos supor que eu tinha A sobre B e agora queria somar com uma outra fração, que era C sobre D. Como é que nós podemos somar estas duas frações? Então, nós, para somarmos estas duas frações, precisamos de encontrar um denominador comum. Nós não sabemos quem é que é o B e quem é que é o D, mas sabemos que B vezes D é um múltiplo comum de B e de D. Então, é isso que vamos fazer. Então, vamos escrever aqui duas frações. A primeira tem no denominador BD. Vou escrever e vou manter aqui as cores. B, D. E a segunda vai ter exatamente o mesmo denominador. B, D. Mas nós queremos que esta fração aqui seja equivalente a esta. Então, se nós daqui para aqui este denominador foi multiplicado por D, se foi multiplicado por D, nós temos de fazer exatamente a mesma coisa no numerador. Também multiplicar por D para não alterar a fração. Aqui no numerador vai ficar o A que já cá estava e agora multiplicamos por D. Multiplicamos aqui por D. Reparem que estes D aqui cortam, ou seja, eu posso dividir em cima e embaixo por D e desaparecem estes D. Nós normalmente dizemos que eles cortam um com o outro e, na prática, fica o A sobre B. Estas duas frações representam o mesmo número, são equivalentes. Muito bem. Vamos fazer o mesmo agora aqui. Desta para esta, deste denominador para este, nós multiplicamos por B. Multiplicamos por B. Então, temos de fazer exatamente o mesmo aqui em cima. Multiplicar por B. E vai ficar o quê? Vai ficar o B. Vai ficar o B. E agora vai ficar o C. Vai ficar aqui o C. Mais uma vez, esta fração e esta são equivalentes. Porque nós podemos cortar este B com este B e, na prática, fica só C sobre D. Estas duas frações representam o mesmo número. Dizemos que são frações equivalentes. E porquê que nós fizemos isto? Porque agora, bom, agora já temos duas frações com o mesmo denominador. Então, agora que já temos o mesmo denominador, nós podemos dizer, podemos dizer que isto aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a BD. BD vai ser o denominador comum. E agora aqui, no numerador, vamos ter esta parcela. A vezes D, mais B, mais B vezes C. E já está. Esta aqui é a soma destas duas frações, que também é a soma destas duas frações.